O Bruno Assunção pergunta Eu já dei aqui O chamado Lamiré Eu gostaria de saber se o Júlio já pensou Em aventurares no digital com um podcast Olha, é muito simples, a resposta é rapidíssima Vou falar à Mariana e à Francisca Se elas me prepararem o equipamento todo Porque cada vez estou em pânico Lá no computador, Mariana E ela vem ajudando É só ligar um microfone a um computador Tu já editas as tuas peças Daniel Mota, uma vénia Ao Sr. Televisão e ao Sr. Podcast Muito obrigado Júlio, o que pensa quando vê o nosso Presidente interromper uma reunião Para telefonar para um programa de entretenimento A Juliana das Farturas E as histórias do tio Julião fizeram parte da minha infância Muito feliz, obrigado Júlio É o tal caso O que é que eu penso? Estás a par naturalmente Estou a par e não considero que tenha sido nada de grave Devo dizer Seria preciso Não conhecer E já tem a obrigação De conhecer o nosso Presidente E aquilo que ele tem De De ímpeto natural Para compreendermos que ele levanta o telefone Para fazer uma coisa dessas Eu devo dizer Que tenho maior a vontade em dizer isto Porque quando fiz o programa Número 300 O Inesquecível Número 300 Convidei-o para ele ir ao programa Mas já enquanto Presidente? Claro Foi agora o programa Número 300 Foi há poucos meses E ele não podia ir Foi no dia Daquela Tempestade enorme Sobre o norte do país E o furacão que nós tivemos E tal E o programa Em direto O desgraçado Caiu mesmo naquele dia Mas o Presidente Mandou dizer Que não podia Petir um compromisso E no entanto Mandou-me Um vídeo Que eu continuo A fazer-me uma salvação Muito especial E a dar-me os parabéns Eu acho que isto é A coisa mais natural Ele esprezou Para o seu tempo Quer dizer Levantar o telefone E dizer A uma A uma pessoa Que hoje em dia É muito querida Do povo português Parabéns Força Isto é bom É bom Quer dizer Eu acho que é Fazer uma coisa É fazer subir o povo Até nós Que é uma coisa Ou se quiserem Nós temos que subir Até ao povo E portanto É isso que acho Que o nosso Presidente Faz todos os dias Não acho mal Não acho nada mal Está registrado E eu concordo contigo Luís Lopes O Júlio O Júlio sente que há Algum formato televisivo Que ainda não fez Mas adoraria fazer É Na verdade Voltamos à televisão O que eu tenho O que eu tenho Lá guardado Sabes que eu tenho Imensos projetos Que têm estado na gaveta Anos e anos e anos Não é na minha É nas várias gavetas De vários diretores De programas Não sei se alguns Até terão sido lidos E portanto Quer dizer É evidente Que há alguns projetos Que eu gostaria Muito de concretizar E se não se importam Porque vivemos Num tempo De muitos facsímiles Eu prefiro Não dizer quais Sim Mas são quase todos Na área do Daquilo que eu posso Chamar Infotainment Eu acho que hoje em dia O entretenimento Sem ter alguma utilidade Também já não serve para nada Ou seja Eu tenho uma visão Muito utilitária Da televisão Quando me sento à frente De um aparelho de televisão Para ver alguma coisa Tenho que perceber Que aquilo me serve Para alguma coisa também Se não me servir para nada Se servir apenas Para adormecer as menins Eu não estou nada interessado Só se esse for O teu propósito Agora quero adormecer as menins A não ser que eu Esteja muito cansado E assim Olha Então em vez de tomar Um Lexotan Ou Xanax Ou essas coisas Eu vou ver este programa Que me vai adormecer Lindamente Mas só nessas circunstâncias Sim Na generalidade Aquilo que eu penso Que poderia ser Ainda muito útil Seria fazendo exatamente Programas de infotainment Que aliás No fundo O inesquecível é isso Porque quando eu faço O levantamento da vida Como vai acontecer Dentro de um dia ou dois Vou gravar agora Da grande fadista Argentina Santos As pessoas vão passar A conhecer quem era Argentina Santos Que está na casa do artista Tem 95 anos E que portanto É muito importante Sabermos como é que Alguém que sai De uma menina da rua Com sete anos Andava na rua A pedis mola E conseguiu ser dona De uma casa de fados Fabulosa E cantar fado E estar a cozinhar As pessoas que têm vencido Na vida E com as devidas Comparações Eu acho que Todas as pessoas Que foram capazes Apenas pelo seu trabalho Sem outros esquemas Que não fossem esses O mais difícil É não estar em esquema nenhum Mas alguns não estão Que tenham sido capazes De passar De uma situação De Desfavorável Grandes dificuldades A uma situação De bem-estar Eu acho que isso é Extremamente meritório Esse é um aspecto É que eu Gostaria muito de fazer E por outro lado Gostava muito de fazer Um programa Semelhante a um programa Que há na BBC Onde Num espaço Estou a ver o espaço E tudo Que é muito semelhante Ao dele Um estúdio enorme Todo em preto Eu teria Em cada programa Dois, três, quatro grupos Ou dois, três Ah, sim, sim É do Julio Há muitos anos Eu gostava muito De ainda dar continuidade Àquilo que é fama E há algum proveito É que há muita gente Que deve a sua carreira Ou por uma parte Da sua carreira À janela que o abri Ou à porta que o abri Não é mais nada Não agentei a pólvora O paradigma mudou Tanto porque Estamos a falar de bandas Não é? Música Hoje em dia Consideram a maior parte Que a música Não faz audiências Na televisão Justamente Não, não Eu acho que Tem que saber Embrulhar a música Agora A música a aparecer Num meio de um programa E um bocadinho de música Ali Não se é para nada Nem ao próprio Nem aos próprios Os programas Para serem musicais Deve ser um programa Sobre a música Contar histórias Olha, lá está O Hotel de Califórnia Que eu faço agora Eu vou buscar Músicas das minhas memórias Com uma história associada E depois conto histórias Contei há bem pouco tempo Uma coisa sobre o Yves Montand Porque a gente sabe Que o Yves Montand Morreu com 70 anos Enfim O cantor Foi morte O Céci Bon Chansonete Etc Morreu A representar Com um ataque cardíaco E estava a representar Num filme Cujo tema era Um homem de 70 anos Morria com um ataque cardíaco Não posso Isto é verdade Isto é verdade Portanto, quer dizer A partir daí As pessoas vão ouvir O Júlio Zito passar O Céci Bon E saber que ele foi casado Com o Simone de Sinho Rê Mas que se enrolou Com o Marilyn Monroe E que também foi Um dos muitos namorados Edith Piaf Que era deste tamanho Mas era Danada para a brincadeira O Charles Navarro Que o diga Ou o Becou Que o digam Sei lá Ela limpou tudo Aquilo era Era excepcional E portanto, quer dizer Contando essas histórias Nada Por exemplo Falando de Edith Piaf Nada impede O enorme talento Edith Piaf O Rochinol de Paris A voz Absolutamente extraordinária Mas uma mulher Sempre à procura do amor Procurou muito E vou a procurar E portanto, quer dizer Ao contar esta história Depois quando se passa à música Eu não conheço a música Mas já agora vou ouvir A história deste senhor Que morreu a representar E quase que estás A que serve de banda sonora Da história que tu contaste Mas eu sinceramente não sei Não vais escutar Daquilo que eu vou dizer Eu não sei se nos dias de hoje Um programa exclusivamente de música Teria muita tração Na televisão Porque o paradigma mudou De tal maneira O próprio consumo A própria relação Que as pessoas têm com a música É tão diferente Do que era há 20 anos Que eu não sei Tem alguma dificuldade Eu penso que está Tens dificuldade E tens razão E tens razão E eu também tenho E a razão é muito simples É porque Estás a pensar numa perspectiva Da SIC ou da TV Ou de um canal privado Sim Mas Eu trabalho Na televisão de serviço público E isso é completamente diferente Onde Eu fiquei muito satisfeito Hoje de manhã Assim que abri o computador E vi que o inesquecível Mais uma vez Tinha sido o primeiro Classificado da memória E no domingo também Mas estou Com a certeza absoluta De que Aquilo que eu fiz As pessoas viram Sim E bastantes Mas aquilo que eu considero É que Na televisão pública Deve haver uma referência Uma referência No que respeita Às audiências Mas não deve haver A tal necessidade Diria Em alguns casos Quase obsessiva De audiências Porque isso significa Publicidade A publicidade significa Bem-estar Dinheiro Aquela pequenininha E tal E pronto Isto é a sociedade De consumo Tal qual se usa Tu não a vais mudar Os teus filhos também não Pode ser que um dia Haja Essa revolução utópica Que às vezes Que foi experimentada Também não resultou Grande coisa Como a gente sabe Perfeitamente Portanto Aquilo que eu penso É que Isto é possível Sempre na perspectiva Do canal Onde estou a trabalhar Mas mesmo assim Mesmo assim Um talk show tranquilo Sem Grandes Pompas E muito menos Circunstâncias Seria capaz de funcionar Até num canal Privado Eu acho que sim O facto de se fazer Uma coisa Que seja quase O oposto Daquilo que a gente Hoje em dia Muita gente chama Ritmo Dinamismo Não sei o que O contrário É outro ritmo É outro dinamismo E é sobretudo Uma alternativa E pode servir Até de Catarse Das próprias pessoas Ah deixa-me lá Respirar aqui um bocadinho Deixa-me lá respirar Quando estou a editar As minhas peças Não tenho problemas Nenhum Em que a peça Tenha 3 minutos 3 minutos e meio Porque se vale a pena As pessoas vêm Da mesma maneira Esta nossa conversa É longa E ainda bem Estou muito satisfeito Com isso Se porventura Eu estiver a cativar As pessoas Elas vão ficar Até o fim Vão ver E depois vão dizer Durante toda a semana Gostaram muito Há pessoas Que não se aguentam Nem 5 minutos Pronto O que é que se há de fazer? Comem tudo na vida Comem outras coisas na vida É como os namores Olha estamos com quanto tempo Marco? Já passamos uma horinha Claro Não é lógico Uma e dez Pois claro Vamos a mais 3 ou 4 perguntinhas Tenho aqui uma situação Antes disto O Maluco Beleza Faz aqui uma Se me permitires Júlio Faz aqui um endorsement A este jogo Que chama-se Oral É um jogo É um jogo da Majora É um jogo social Que se joga portanto Com outras pessoas Para 3 ou 8 pessoas Um jogo que desafia Os participantes A conhecerem A tentarem adivinhar A resposta De alguém A um desses elementos Do grupo que está a jogar A uma questão E eu vou Ah nós fazemos isto Às vezes Uma coisa na testa Aqui é um bocadinho diferente Nós temos aqui um baralho Se me permite Júlio Temos aqui um baralho Com várias questões Eu Vais perceber como é que isto funciona Assim Eu vou baralhar isto Tem ali outra Isto são as Isto não são as perguntas Isto são os A, B, C, D Isto são as As letras de A a D E já vão perceber porque é que é Portanto Se nós estivéssemos a jogar O Júlio teria o A, B, C, D O A, B, C, D E o Marco também E ele e o Chico também E nós lançámos aqui uma questão Eu vou tirar aqui ao Calhas Esta questão Pronto Que é Desde aquele dia de sorte Em apostas Tem vivido dos seus rendimentos Mas agora perdeu tudo Está arruinado A O que é que eu diria Penso que a morte é a única solução B Procura trabalho e jura a si mesmo Não voltar a apostar C Não aprende Pede um empréstimo E decide voltar a apostar Ou D Opta por trabalhar e poupar para apostar Somente pequenas quantias Portanto eu volto a repetir Desde aquele dia de sorte Em apostas Tem vivido apenas dos meus rendimentos Mas agora perdeu tudo E estou arruinado O que é que eu faria A Penso que a morte é a única solução Portanto suicidável B Procura trabalho e jura a si mesmo Não voltar a apostar C Não aprende Pede um empréstimo E decide voltar a apostar Ou D Opta por trabalhar e poupar Para apostar somente pequenas quantias Se estivéssemos a jogar Eu escolheria aqui Uma destas opções E vocês tentariam adivinhar Qual a opção Que eu escolheria Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto Eu já sei o que é que eu escolheria O Júlio não me conhece assim tão bem Pois Mas o que é que diria que eu fazia? Eu Eu acho que Tu Ias prometer a ti próprio Não voltar a fazer Portanto É a segunda Procura trabalho Jura a si mesmo Não voltar a apostar Exatamente Mar, o que é que tu achas? Eu estou a responder à luz Da tua É o que tu responderias, não é? É Exato É, não é? Eu diria que sim Que era OB Eu também faria isto E o jogo perseguido Portanto Vocês ganhariam agora um ponto E avançavam no jogo Bom Está aqui lançado o desafio Este jogo é um jogo Que tem aqui o apoio Como é que se diz? É recomendado É recomendado É recomendado pelo maluco Beleza By appointment E é giro porque isto levanta aqui Levanta aqui Sempre que falo aqui deste jogo Levanta aqui outras questões E Não, isto é como a história Dos dois colegas de liceu Sim Que se pararam E passado uns anos Um deles Está a tomar o pequeno almoço Num Num barzito E E quando vai a sair O Vê o colega Com muito mau ar Muito andrajoso É pá, então o que é que tens estado a fazer? Olha Olha Eu arranjei um emprego Trabalho agora aqui Numa empresa de comunicações Sou Chefe de serviços E tal Então e tu Com essa espécie Eu bebo Passado mais uns tempos O outro Vai a sair do Gambrinos Com um grande carro à porta Então Então o que é que tens estado a fazer? É pá, olha Fui subindo Neste momento Já sou o diretor-geral Desta empresa De telecomunicações Então e tu É pá Eu bebo Passado mais uns tempos No aeroporto Um vem a sair De um avião particular No jato De um jato Impecável E E à porta Está o outro Só que já não está Andrajoso E vem a sair de outro avião de jato Sim É pá, tu o que é que Olha pá Eu neste momento Já sou mesmo O diretor mundial Da empresa de telecomunicações Daí ter vindo agora da Suíça Então Então e tu agora vens de avião? Eu vim Então o que é que tu fizeste? Vendi as garrafas Isto pode ser Pode ser um bocado isso Vendi as garrafas E ficou muito hilário Estás a ver? É um bocado isso Vou-te oferecer com todo gosto Um jogo deste Não sei se tu és muito dado a jogos Estes jogos Olha nós desta noite Ao jantar Depois do jantar Vamos já fazer isso Isto é perigoso Estes jogos Porque a verdade Vem ao de cima Imagina que tu responderias Não, não Eu pedi dinheiro emprestado E voltava a jogar Tu não és realmente muito difícil Olha eu não bebo E não fumo E não jogo Joguei duas vezes na vida Fiz várias vezes o rally de Monte Carlo E um dia entrei no casino de Monte Carlo Ok E foste maluco E comprei Penso eu Dez francos franceses Ou vinte francos franceses Que me metia na máquina E que desapareceram Na slot Desapareceram automaticamente É pá Isto não dá Uma vez em Las Vegas Também Las Vegas é uma coisa de tal maneira Que até nas casas de banho Nós estamos a fazer xixi E há máquinas Há máquinas de A sério De moedas Exatamente Tu estás no urinol No urinol E também podes estar Quer dizer Tens de ter em mãos para tudo Sim E então Eu também fui Também peguei para aí Em vinte dólares Ou não sei o quê E aí à segunda Cavadela Saíram outros vinte dólares Acabou o jogo ali Gordei logo Acabou Até hoje Nunca mais joguei E bebo Socialmente Nem um copinho de vinho Não Eu gosto de cerveja Guinness Ok Preta portanto Como eu Exatamente Gosto de cerveja Guinness Tem algo em comum Por exemplo Sabes Na segunda guerra mundial A cerveja Guinness Era Enfim Proposta Era ministrada Quase como um medicamento Eles iam para os hospitais E não sei o quê E para além dos tratamentos Todos Também tinham que tomar Uma cerveja Guinness Exatamente Era prescrita Isto não me Há até anúncios Da cerveja Guinness Na segunda guerra mundial Isto não me admira Porque o tabaco Também chegou a ser Bem Quer dizer O culto do tabaco Para o homem De barba rija Era extraordinário Nos anos 60 Exatamente E 50 Olha o Aliás não havia nenhum homem O Nat King Cole Sim Fumava Cole Uma marca chamada Cole Que eram cigarros mentolados Para ficar com a voz ainda mais macia Morreu aos 48 anos Com câncer Olha mas morreu com uma grande voz Com uma grande voz Não precisava nada Porque a voz dele era Já era boa Já era boa O facto de não beres Mais uma razão Para seres muito singular também E aí somos um bocadinho parecidos Perdoe-me aqui Aosadia De ombriar neste aspecto com o Júlio Porque eu também não sou dado a vícios E algo muito Muito Involgar No meio do entretenimento Olha Há muitos anos atrás No Rádio Clube Português Num programa que eu fazia Juntamente com outros colegas Ainda na altura Houve um que apareceu Com uma coisa Que tem um cheiro esquisito Que eu não sabia o que era Que era um charro E houve um que acendeu E fez assim E depois passou Passou outro Passou outro Passou outro E quando chegou a mim Eu disse Não, passa ao lado Mas a razão essencial Não foi só por causa do charro Eu tinha nojo De pôr a boca naquilo Ah, um dos outros Puseram a boca Os outros já tinham Já tinham estado ali Mas nunca portanto Fizeste um charro só para ti Nunca fiz Nada Nunca pediste um especial para ti Eu uma vez Fui a um concerto Rolling Stones E comecei a cheirar A um cheiro esquisito Era uma pessoa Que estava ali à frente Que estava a consumir Uma coisa Nem nunca tiveste essa curiosidade Júlio Não, não Nunca tive a curiosidade E nunca tive Eu nunca estive Beba nem faz a mínima ideia E a razão é muito simples É que eu gosto de estar Em perfeita consciência Em perfeita consciência Contra o Não me estou a ver Diminuído Ou aumentado Pode ser o caso Às vezes Aumentado Por alguma coisa estranha a mim Ou exterior a mim Portanto não há hipótese Eu mais uma vez Quem me conhece Está ali o Marques A dizer que sim Eu sou muito parecido contigo Eu sou um controle frico Nas festas Nas festas De miúdos A sete, oito anos Alguns diziam Que eu estava com os copos Por ser o mais animado Exato Não, não, não É que eu só vi laranjado Mas eu tenho que perguntar isto Porque eu com 40 anos 44 Eu sou muito controle frico Gosto de ter Tal consciência Que me falavas Mas eu tenho muita curiosidade Em saber como é que eu Seria Ou sou Numa versão Digamos menos Controlada Menos controlada Pois Já tentei embebedar Não consegui Não consegui mesmo Porque é de muito desconfortável Eu começo a zerar a língua A me meter no lado E não estou a curtir Não estou a curtir isto Não Já tentei experimentar a erva E às vezes Eu como não sei fumar Aquilo não bate Ou se bate Bate de uma maneira muito esquisita Mas há uma parte Eu confesso que tenho uma Há um lado meu Muita curiosidade Em perceber como é que Ah E a perder o controle Seria sempre num 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 Environment Como é que se diz Num ambiente Num ambiente muito controlado Ou seja Pois Não é na rua Pois Não é numa discoteca Mas eu tenho curiosidade De um homem Um pouco mais Com um pouco mais de maturidade Do que eu Se no teu percurso de vida Nunca sentiste esta Ok Eu quero ver agora Como é que é o Júlio Sem rena Não Não Até porque Não achas que estás a perder alguma coisa Não Não Eu acho que estou a ganhar imenso Estou a ganhar imenso Para já Pelo facto de eu saber Que os neurônios Estão queimando com o tempo Mas se nós os ajudarmos a queimar É muito pior Portanto eu quero levar isto tudo Até ao fim Com a cabeça a trabalhar O melhor possível Mas como todos os dias Vou perder alguns Milhões de neurônios Alguns milhares Se eu fizesse essas coisas todas Queimava muito mais E depois também Olho para Alguns amigos meus Não são Provavelmente 99% Não serão Consumidores Amigos meus Conhecidos meus Gente que andou comigo no liceu Andou comigo a estudar E depois olho para eles E às vezes digo assim Eu acho que este tipo está um bocadinho velho Esquecendo que eu também estou tão velho como ele Mas talvez não esteja É tão gasto Quer dizer Eu sou velho Mas não estou velho É isso que eu penso E não é por nenhuma Aquela coisa Aquilo que é juventude de espírito Mas qual juventude de espírito? Eu tenho espírito de dinheiro Por tal sinal Como sempre foi um bocado Sonhador e brincador Talvez seja De alguma maneira Nesse aspecto Que possam atribuir isso À jubilidade Mas quer dizer O Verdi Compôs o Falstaff Tinha 82 anos E portanto é uma das suas melhores óperas E portanto não é por aí Eu penso que o que é importante É nós termos A cabeça fresca Mas mesmo fresca A única coisa que me Que faz com que a cabeça não esteja fresca É quando durmo pouco E normalmente durmo pouco Eu acho que sou Se me permites aqui Isto está a ser muito uma entrevista Na medida em que estás a responder as minhas perguntas Eu às vezes utilizo aqui também A conversa para falar um bocadinho de mim Eu confesso que sou hoje um Levo a vida com muito mais bonomia hoje Do que levava aos 30 anos E muito menos aos 20 E tenho pena de isto não ter aparecido mais cedo Porque a bonomia vem um bocadinho com a idade A idade há essa perspectiva da vida Olha Duas coisas Dá-me o direito à indignação Vejo as coisas mais claras ainda Penso muitas vezes Naquilo que é verdadeiramente a utopia De uma sociedade Onde eu gostava de ter vivido Onde as minhas filhas não vão viver Onde os meus netos não irão viver Certamente contigo A mesma coisa A esse nível sou um verdadeiro indignado Penso muitas vezes Como é que eu poderia Contribuir Enfim modestamente Para que a sociedade se mudasse Não Eu acho que a sociedade está numa regressão Impressionante Tendo em linha de conta Uma ideia Que é absolutamente suicidária Para o mundo inteiro Isso aí já entram aqui Questões ecológicas Eu acho que a humanidade está a suicidar Porque por mais esforços que façam A ideia de que os países só progredem Se todos os anos tiverem mais lucro Do que o mundo inteiro Os próprios países Já não são multinacionais Exatamente Os países hoje em dia já são multinacionais Os políticos são apenas os braços armados do poder económico Aliás A política é a economia Mas quero com isto dizer Que sinto-me razoavelmente jovem a esse nível Sinto que tenho alguma bonomia Sobretudo Para tentar compreender os outros E por favor Não me agridam Quer dizer Porque como eu não o faço Em relação a ninguém Desejo que Que não me agridam E sobretudo Que não sejam injustos Podem dizer que eu sou estúpido Podem dizer que Eu não sou Não faço bons programas Que Não me chamem sobretudo Desonesto Não me chamem sobretudo Mal profissional Porque eu acho que sou profissional a mais Quer dizer Não estou a mais Mas sou a mais Ou de mais Se tu quiseres Portanto quer dizer Também tal como tu E vais ver daqui a 30 anos Eu tenho mais 30 anos do que tu Portanto daqui a 30 anos Espero que sejas Tão tranquilo quanto isso Há pessoas que dizem assim O Júlio emana na televisão Uma tão grande tranquilidade É porque nunca me viram a rebolar da câmera A rebolar com angústia Sim, sim Vamos ser No sentido metafórico Sim Com a cabeça Caldário Porque eu acho que a idade Eu vejo-te ainda muito Se me permites Como é que eu ia dizer isto Eu hoje Tu és um excelente profissional Excelente na medida em que Tu és Muito profissionista Não é? És profissionista Sim, sim Sim, sou Mas com Até nisso Realmente a bonomia Mas também desde o princípio Sempre tive a ideia De que o ótimo É inimigo do bom Pronto Só para não me ralar Porque ralar-me com o ótimo Era uma coisa horrível É isso que eu queria Não fico sempre ali Muito bem Fico sempre ali É isso que me preocupava Então como é que isto está? Já não te ralas Está bom Pronto Não mexes mais Está bom Está bom Aconteceu-me um precalço Não faz mal Não faz mal Nós arranjamos Porque eu com 20 anos Com 30 anos Não, eu queria sempre o ótimo E ficava lixado Para não dizer outra palavra Quando ficava meio Portanto achava mesmo Que podia ser Tem que ser perfeito Não, não, não Ora, isto não é uma troca de chapeladas Mas já o traíro-te disse ao telefone Eu realmente considero-te ao nível da comunicação social Dos melhores casos dos últimos 20 anos Para já porque como ator és absolutamente muito criativo Eu acho que ser diretor de atores como tu é extraordinário Compões bonecos com uma graça extraordinária Particularmente há um tipo de boneco que a mim me toca muito O malandro fica muito bom Eu gosto de fazer essas pesadas Não, porque sabes o quê? Porque o malandro é aquilo que eu não fui Mas andei lá E portanto às vezes quando vem Ah, conheces, conheces Às vezes quando vem com músicas para mim e tal Os malandros Vocês já algumas vezes foram à Cugêncio nessa área Eu dancei na Cugêncio Atenção O que é que era a Cugêncio? A Cugêncio era um clube Era uma sociedade recreativa De cujo Ok Exatamente Vocês foram aos bairros da Casa do Algarve Quer dizer, atenção 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 Anos 60 Anos 60 Frecuataram o outro bairro alto Que não é este Este é muito Este é a versão soft Este é a versão soft Quer dizer, tem outras coisas que são Mais arde, sim Mas ele era mesmo aquela malandrisse Exatamente Onde os marinheiros iam mesmo lá Exatamente Os marinheiros iam mesmo para lá Exatamente Exatamente Quando chegavam os quadros americanos Aquilo até levantava a fragura Sim, sim Mas enfim Portanto Tu descomunhaste isso tudo Portanto E a rapaziada depois ia toda arrecadada para a esquadra dos terramotos Que era por baixo da autostrada Eu ia a um bairro por baixo da autostrada Que era um casarão que havia Um bairro E portanto, quer dizer Vi os malandros todos Apesar de nunca ter sido Não, não Mas nunca me quei o nódo Mas para lá estares é porque Era pelo menos razoavelmente aceito Mas bem E portanto, também tenho isso Digamos Eu às vezes começo a pensar Se eu quisesse escrever o novo O que diz Mulero Sim Com o devido respeito pelo Denis Machado Sim Eu também escrevia o O que diz Mulero E as pessoas não iam reconhecer Este Júlio Isidro tão sortido É pá, gostava tanto de ver isso Gostava tanto de ver isso O que diz Mulero O que diz o Júlio Isidro O que diz o Isidro O que diz o Isidro Vamos a mais duas perguntas Para fecharmos esta E agradeço-me das tuas palavras, Júlio E vindo de ti é Não, mas é um facto Vejo-te apresentar a televisão Porque ali há uma autenticidade E sobretudo Tu falaste em bonomia Eu direi que há uma tranquilidade Que emana para as outras pessoas E ser simpático Não é sorrir em dar gargalhadas É ser simpático A simpatia é um fenómeno Que está ligado às nossas caras Mesmo que as caras Sejam feias como a minha Mas eu acho que não sou antipático De todo De todo Duas perguntas, Júlio E vamos a isto Com muita pena minha Fechar esta nossa conversa A pergunta do Luís já fiz Missor pergunta Missor Que ótimo convidado Aposto que vem cheio de histórias para contar Júlio, tem noção Do enorme serviço público Que prestou ao nosso país A quantidade de artistas Que vieram pela sua mão Como se sente quando vê Que o sucesso dos outros É também o seu Com o devido respeito É uma lenda Boa conversa e continuação De bom trabalho Olha, eu vou só aproveitar Aqui uma das coisas Quando se sente que o sucesso Dos outros é o seu Tem toda a razão A todos os níveis A todos os níveis E não é apenas pelo facto de ter Como eu dizia há bocadinho Aberto a janela Ou aberto a porta A muita gente E há de alguns Eu fui esgravatar Para saber onde é que eles estavam E depois Levá-los à televisão Ou à rádio Até eles vão te cair nos braços Pois Alguns era para oferta Outros era A lei da oferta Ainda procura Mas Em relação Ao trabalho Dos meus colegas Sejam eles quais forem Tenham qual for Tenham qualquer idade Façam o programa que fizerem Seja o que fizerem Eu quando considero Que um colega meu Está a ter um sucesso O sucesso também é meu O da Cristina Neste momento É também o meu sucesso Porque é o sucesso Da minha classe profissional Sem dúvida Portanto Ainda bem Pronto Ela É um fenómeno extraordinário Que está a fazer Uma televisão Que já não é a minha Mas também Digamos Numa casinha daquelas Ela é muito mais bonita Do que eu Eu faria uma coisa Certamente até Bastante semelhante Porque não Os cinco dias da semana Que a vi fazer E como digo Sob o ponto de vista Pontual Fez uma televisão Muito humana Muito tranquila Nada de escândalos Naturalmente um pouco Lacrimejante Num caso ou outro Que eu não seria capaz De fazer Nunca te emocionaste Não, não É que é exatamente por isso É que eu não sou capaz De fazer Começo logo a chorar Vocês nem reparam No inesquecível Às vezes há Coisas que as pessoas Me respondem Eu não provoco Essas perguntas Coisas que tenham a ver Com Com morte Com sofrimento Com angústia Sobretudo com saudades Da irreversibilidade Do tempo Etc Eu tento nem mexer aí Portanto Eu não vou esgravatar Nesse tipo de sentimentos Isso aí eu não vou Mas E portanto Porque é porque eu choro Com muita facilidade E já chorei imensas vezes Em televisão E pelo menos Ficar entupido Inúmeras vezes No caso No caso Da Cristina Até havia Entrevistado A mãe do jovem Que desapareceu Há 20 anos E que A senhora Continua Completamente Digamos Sim Envolvida Envolvida Por uma realidade Que já não existe Espero que ela não ouça isto Mas Eu Estava a ver A Cristina E dizia assim É extraordinário Como ela se está a aguentar Eu não me aguentaria Tu farias aquela entrevista? Não Não Para a fazer Tinha que a fazer De outra maneira O que é muito difícil Porque a senhora Vive um estado De depressão Mais do que evidente Sim Mas por exemplo Fiz um inesquecível Dicado à minha querida Helena Ramos Exatamente Ela tinha Como o programa é gravado Com alguma antecedência Eu fiz com um mês de atraso Mas para mim A saudade das pessoas Não acaba um mês depois À velocidade A que nós vivemos Isso sim Qualquer dia Já a pergunta Quem foi Helena Ramos Mais seis meses E aconteceria isso Mas eu fiz o programa Passado um mês Montei as peças todas De convívio com ela Trabalhos conjuntos Etc Etc E convidei o Eládio Porque era muito amigo dela Particularmente na parte final E combinei com o Eládio Nós vamos atirar para a paródia É melhor, não é? Nós vamos ter que estar sempre rito É melhor Nós temos que estar os dois Numa boa Porque senão isto não vai lá Isto vai ser um E avisei Vai ser um rio E então estivemos a fazer o quê? O culto da alegria da vida E não da tristeza da morte E portanto consegui fazer Mas se porventura Tivesse havido ali Um brilhar de olhar No Eládio Aquilo descambava, não é? O programa ia ser muito triste Sim Miquel Antunes Ainda a propósito Da pergunta anterior Quem é a pessoa De que mais te orgulhas Trazer para o mundo de televisão? Podes dar vários exemplos Por causa do politicamente correto Ok Se quiseres dar mais do que um exemplo Mais te orgulhas Bem, há tanta gente De eu ter contribuído Continuo a dizer Já que há tempos Houve pessoas que exaltaram demasiado O facto de eu ter feito Um programa de improviso Também Eu não quero mitificar O homem que faz programas Nunca vir Nunca ninguém tinha visto E que ele vai ver Nunca tinha visto É para muitos poucos Eu reduzo isso A uma certa simplicidade E também em relação Às grandes descobertas E tal Eu penso que Houve muita gente Que eu levei à televisão E que me emocionou especialmente Um deles foi o José Cardoso Pires O escritor Sim Estavam a pensar que eu ia falar agora De um cantor Não vale a pena Todos eles Eu gosto muito deles Do Rui Veloso Do Carlos Paião Sei lá Até de extremos Digamos Em termos musicais Não vou dizer de extremos Mas de áreas muito diferentes Mas o José Cardoso Pires Que era um maravilhoso Contador de histórias No João Sebastião Bar Ou no Dom Pedro V Ou no Sei lá Ou no Sinob Eu o convidei Para ser meu rei da festa No programa Festa é festa Onde o rei da festa Estava sentado quatro horas Eu não conversava com ele Durante quatro horas Mas ia lá De vez em quando E continuava a conversa Foi um esquema Que eu criei E que tinha outros momentos E levei lá gente Como o José Carlos Arito Santos Como a Helena Vaz da Silva Presidente do Centro Nacional de Cultura Gente com muito peso E levei um escritor Da dimensão do José Cardoso Pires Que eu admirava profundamente O homem do dinossauro Excelentíssimo E não só Ora bem E o José Cardoso Pires Senta-se à minha frente Senta-se no trono O trono era todo em vidro Senta-se no trono Mete os pés para dentro E quem trabalha em televisão Já percebeu qual é a atitude De defesa Sim Linguagem corporal Olha para mim Dobrado para a frente Isto não vai dar em nada Quatro horas agora Com este rei aqui sentado E fomos para ali fora Eu perguntei Respondi Atirei os foguetes Tal Não sei o que Pronto Eu ia o seguinte Ele telefonou E diz-me assim Júlio muito obrigado Salvaste-me a vida É uma coisa que eu guardarei Salvaste-me a vida Porque ele não contou As histórias Sim Porque ele nunca tinha estado Em televisão assim Não A esse nível não Provavelmente teria dado Entrevistas avulsos Mas não uma coisa Com aquele peso Com o teatro aberto Completamente cheio Pronto Ele afundou-se Completamente Com o Olha Agora vou dizer o palavrão Pode ser Claro O Mário Henrique Leiria O escritor surrealista Que escreveu os contos Do Gintónico Por exemplo E os novos contos do Gintónico Também E que tem contos maravilhosos A Nespa Não sei se conhece Não Estava uma Nespa Ah sim sim Ver o que é que acontecia Sim 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 Ora bem O Mário Henrique Leiria Tinha sido vítima Um ano antes Começado com Um bloco De um quarto de hora E passou a ter 45 a 50 minutos Peguei Acrescente As pessoas gostavam Tanto E então Eu Portanto Conversava com o Mário O Mário dizia Um LP Chamado Body Sounds Está tudo dito Sons do corpo Portanto Imaginas Todo tipo de sons Todo tipo de sons E então Sonorizei Aqueles poemas Passado uns dias Telefona Mário Henrique Leiria Está Júlio Eu ainda não o tinha De visitar Fui visitá-lo Uns dias mais tarde Aliás Eu convitei Está Júlio Sim O que é que me vai acontecer Ó Júlio Estive a ouvir o programa Gostei muito Fizeste muito bem Os meus poemas Só merecem Epeitos É uma coisa Porque tu Sondorizaste Teve direito a tudo A rotos E não sei o que Aqueles ruídos Intestinais Aquelas coisas Tudo Ranger do corpo Tudo E então Fiquei muito satisfeito Porque Mário Henrique Mais tarde Fui visitá-lo E disse Então como é que tu estás Acabou-se o gin A resposta é dele Acabou-se o gin Vou passar a beber O petróleo do fogareiro O petróleo É a surrealista É a surrealista Já não há surrealistas Já não se fazem surrealistas Não Já não se fazem surrealistas Bom com muita pena minha Temos que dar Temos que dar Onde está aqui Um piaçaba Do purgatório Pronto Então vou A piaçaba Esta pergunta Piaçaba Do purgatório É um dos nossos Patronos Se Ele pergunta Se tem algum programa Considero o que estou a apresentar Já fizemos esta pergunta Se alguma vez Apresentarias um reality show Não Reality show É ficção Não há nenhum reality show Que seja reality Não há nenhum reality show Que seja reality Não são ficção E depois eu faço televisão Para televisores Não é para o buraco da fechadura Portanto Depende que nunca Participarias de um reality show Não Com o devido respeito Por quem os faz Mas não faria Não Bom acho que é esta a resposta Vamos fechar assim Vou dar a possibilidade ao Marco E ao Chico Fazerem uma pergunta Não sei se já pensaram Alguma perguntinha Mas tem que dar esta Porque eles dois também São da minha geração Um bocadinho mais novos E eu estou a vê-los ali Arroerem-se Tem que fazer uma perguntinha Não é? Chico Queres começar tu? Eu vou ouvir Estamos um bocado sem palavras O Chico e o Marco São ambos elementos da minha equipa Portanto E crescemos Com o Júlio Porque somos geeks Da televisão E do cinema E todas aquelas histórias Das entrevistas Com os realizadores de cinema E com atores Opa Se eu começasse a contar Essas histórias O Harrison Ford O Harrison Ford Eu lembro-me Desde sempre Que sempre que o vejo A ser entrevistado Não foi fino não E pronto E nem sei o que É que eu te perguntar Porque estou tão Eu e o Mar Acabaste-nos apanhar Sim, sim Mas eu Não estava à espera disto Eu sei que não estava À espera disto Mas aí é que está o gozo Só um obrigado Um obrigado Por todos os E eu acompanho Estava aqui a comentar Com o Chico Acompanho muito O que faz na memória E adoro Fico deliciado Mas o que é Aquilo programa não merecia Não há uma mágoazinha Júlio O porquê É por causa do Gil De Júlio Ou acha que não há espaço Para aquilo que faz Na Generalista Ou na 2 Não Eu penso que Eu penso que Se o meu Inesquecível Passasse no Canal 1 Até se comportava bastante bem Mesmo que fosse À uma da manhã Já pondraste Eu concordo plenamente Eu não me dirijo a ninguém Nunca O produto está lá A televisão é proprietária dele Faz o que quiser Júlio Tu és o Júlio Isidro Não sei se tens noção Mas tu és o Júlio Isidro Mas eu nunca fui falar com ninguém Porque Eu só uma vez pedi emprego Na televisão A um fulano Já estava há muito tempo Eu já estava há muito tempo sem trabalhar E fui lá falar com ele Eu tinha 20 e tal anos Fui falar com ele Já não trabalho aqui há tanto tempo Ele estava no bar Não se arranja É uma coisa para eu fazer E ele disse Para quê? Porque tu não precisas Deixar-me tão bem vestido Foi O que me deu um produtor Diretor de produção Mas eu respondi-lhe Então Nesse dia fui Fui diferente Fui mais agressivo Sim Então Dei-me uma pera Mas disse assim Não, eu vou-te explicar Eu vou-te explicar Não é uma questão de estar bem vestido Eu não tenho muita roupa O que é que tomo banho todos os dias Eu próprio engumo as minhas calças E depois tenho uma coisa É que eu sou bem nascido E depois vim-me embora E continuo sem emprego Claro Uma resposta dessas O que é que tu querias? O Júlio Isidro É pá, mas eu Eu tenho Eu fico sempre um carinho O programa está lá O programa neste momento Vai no programa 313 Vai fazer Vou fazer um programa de Enfim Uma gala Dentro da nossa dimensão Não é verdade? Uma gala do oitavo ano No próximo dia 30 de março Há oito anos que o programa existe E em vez de dar sinal de desgaste Cresce todas as semanas Portanto, mais uma vez, pergunto Cresce todas as semanas Eu tenho Quer dizer Hoje de manhã Quando vi O nível de audiência do programa Ser o primeiro É vulgar É comum Ser o programa Número 1 aos sábados E ao domingo Aos sábados e aos domingos Normalmente Primeiro ao segundo Hoje fui primeiro ao sábado E segundo ao domingo E tal Mas o rating E o share Assumirem É que eu acho extraordinário Quer dizer Não haver desgaste Não haver desgaste A única pessoa que está desgastada Assumiu Já tenho mais oito anos Mais oito anos Desde que começaste É evidente que um programa chamado Inesquecível Faz todo o sentido Num canal chamado RTP Memória Não é? Até a joia da coroa Mas por outro lado Acho que é muito É quase desprestigente A palavra não será essa Mas é um É desmercedor É desmercedor Eu acho que devia ser Como aos croquetes Deviam ser todos aproveitados Aproveito aos restos Para fazer croquetes O meu também devia ser Para croquetes Sem dúvida Ponham lá o croquete A servir a uma da manhã Na RTP2 Que seja Um croquetezinho Já não era mau Olha isto não foi um croquete Foi uma refeição cheia Estamos aqui com barriga cheia Ficávamos mais uma hora e meia A conversa seguramente E não faltariam histórias Olha A propósito de lagostas Então Ainda posso contar mais esta Então assim Olha Quando eu fiz Quando eu tive aquela ideia De Quantos num mini Ui Reparem Deixa-me só fazer este encontramento Estamos a falar do programa O Passeio dos Alegres O Passeio dos Alegres Eu sou dessa geração Portanto Anos 80 Glória absoluta Gloriosa anos 80 E eram as tardes Do domingo Do domingo Cinco horas O que eu vi É a primeira coisa Que me vem à cabeça Os míticos Os míticos recordes 26 pessoas no mini Pessoas a entrar E depois tinham que sair Normalmente Num mini Era a televisão nos anos 80 Portanto Quantas pessoas cabem num mini E E o recorde foram 26 26 pessoas 26 pessoas no mini E o que tem mais graça É que Isto depois passou na Mundovisão Eu portanto ao Sinal Tenho lá um Telex Que tinha passado Na televisão japonesa Com um grande sucesso Os japoneses Estão a fazerem contas Nós somos mais pequeninos E ainda devemos Meter 45 Sim, sim, sim Devem ter feicado A fazer contas Bom, depois disso tudo A British Leyland Estava encantadíssima Porque Não pagavam nada E portanto No final A equipa ganhou Os 26 Levaram um mini Que repartido aos bocadinhos Deve ter sido uma coisa Mínima para cada um E convidaram-me Para uma conversa Para me darem os parabéns E tal Lá está A tal mudança profunda Nos tempos Tu imaginas O que seria hoje Alguém fazer uma coisa dessas A marca O mínimo que faria Era oferecermos um carro Vitalício Ganhavas tantos dinheiros Ganhavas tantos dinheiros Era um carro vitalício Não é? E eu Quando fui falar Com o diretor de marketing Que tinha um caso Comigo no liceu Ainda por cima Mas mais à frente Um bocadinho mais velho que eu Ele Oh pá Estamos muito satisfeitos Aqui na British Leyland Isto foi uma coisa fantástica É pá Que ideia Com a tom bem E tal E eu pensei Bem Ele agora vai pegar Num monte de chá Nós não Nós não te damos um carro Mas fazes favor Tens um carro de serviço Anda para aí Pensei Pequei Pequei por pensamento Ousadia É só ousadia E ele diz Assim Olha pá Vamos Eu e mais um dos diretores Vamos te convidar para almoçar Para um almoço com lagosta e tudo Ei Com lagosta e tudo E como tínhamos andado no liceu Ele disse com lagosta e tudo Com lagosta e tudo E eu disse ao diretor É extraordinário vir aqui à neto Dizer um palavrão Sim Olha pá Sabe uma coisa Não quer ir ao almoço Pega um lagosta Mete a lagosta no cu Com casca e tudo E vi-me em barco Eu tenho que sair do programa Com um palavrão Mas olha-me Foi verdade Mete a lagosta no cu Com casca e tudo Julio Isidro Julio Isidro disse isto Nunca tinha dito isto em público É um brinde Essa história é tão extraordinária Os programas que tu fazias na altura Se o fizesse hoje Indo por cima com os instagrams e tudo mais Bem Quer dizer Tu estavas milionário Às vezes Às vezes Eu não tenho contrato com a televisão Agora tenho tido De um ano Este contrato é de dois anos Portanto no final de 2019 É que termina Penso que definitivamente Mas a minha filha mais nova Sempre que eu renovava o contrato Dizia assim Ai papá Assim para o ano Já não temos nervos Dizia ela Pois o estás permanente A Francisca É A Francisca E isso é que eu acho Eu não sei Tu é que és um que Como é com Como é com um país Que se permita isto Julio A culpa é só minha Eu não soube nunca funcionar Com o poder Insinuar-me Exigir Não estou nada a vitimizar Não há vítima nenhuma Assumes completamente a culpa Exatamente Não soubeste orientar Nada Quer dizer Acho que Não me ficava bem Ir agora Pedinchar Não sei o que Ou exigir Mas quem é que é você Para estar a exigir Eu acho que estás É um camarim Com não sei o que É uma questão de semântica Não é exigir Não é pedinchar É apenas Reclamar Atenção O que tens direito Tudo aquilo que já fizeste Tudo aquilo que representas E acho que é o mínimo Portanto não é uma questão De pedinchar Pois Mas sabe que Sempre fiquei com esta ideia Que Quem vai dizer uma coisa dessas Está com a ideia De que os outros não sabem O que é que nós valemos Portanto eu Estou à espera Há imenso tempo Porque acho que tenho direito A ter a medalha de bronze De prata De ouro Da cidade de Lisboa Enquanto Lisboeta E por aquilo tudo Que eu tenho feito Em termos culturais Alguém dizia ali Com razão Tenho um trabalho Também E sei que No dia que me for embora Deixei um spoiler Interessado E interessante Mas Não vou recorrer a dizer Ao Presidente da Câmara Olha A próxima vez que fizerem As festas da cidade de Lisboa Talvez uma medalha É que eu já Estive em vários cerimónios Onde fui eu o apresentador Das medalhas de Lisboa A outras pessoas E a pessoa Estava E os presidentes Tenham passado Tenham olhado para mim E tudo bem Isto foi É onde Agora Não é pela medalha Não é pela medalha É por ter alguém Que tenha olhado para nós Daí Não é pedindo x Isso é considerar Ele sabe ou não sabe Que eu tenho feito alguma coisa Olha lá está Na pequenina mensagem Que o nosso presidente Me mandou Ele disse O Júlio Isidro Continua jovem Porquê? Porque tem qualidade Porque tem excelência Porque Exatamente por isso Tem qualidades Para continuar Sua atividade Eu acho que o presidente Sabe que eu valho É bom Fico satisfeito com isso Agradeço-lhe profundamente Já chega Agora Foi a tua medalha Não é? É a minha medalha Eu acho que chega Nós a partir de melhor A altura da vida A partir de princípio Que jamais seremos milionários Temos pelo menos Uma ânsia E um desejo Que eu já não escondo Eu ando aqui pelos aplausos Eu ando aqui pelos aplausos Eu fico satisfeito Quando escrevo Quando agora fiz anos Tenho tido milhares E milhares E milhares de pessoas A daremos parabéns E muito obrigado Por você existir Continuo por muitos anos Aquela coisa Faço ao dobro Quer dizer um fulano Com 150 anos Mesmo na televisão Está a perceber? Mas pronto Simpático Eu acho que isso chega Fico muito feliz Pelas pessoas Hoje por exemplo Certamente Que o teu target É gente nova E foi tão simpática Para mim Eu já vou para casa De alma cheia Completamente E já vou dizer Às minhas filhas Vocês vejam Que as pessoas não estejam descansadas Que ninguém Se bem que há uma palavrinha feia Que depois vou dizer no final Que vocês nunca ouviram O pai dizer Eu é que Eu é que te agradeço Muito, 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 muito Não tenho palavras Para Tal como no início Do programa Te disse É uma honra Muito grande Ter-te aqui E até fico Meio emocionado Porque É um Para mim Repara Tu foste das primeiras pessoas Que me entrevistei Na televisão Em 96 E na altura Já eu tremia Com as pernas Hoje tremia um bocadinho menos Mas na altura Tremia As minhas pernas Tremiam Porque estava com o Julio Zir Que já na altura Era uma referência para mim E passado estes anos todos 20 e tais anos Ter-te aqui no meu espaço E pá E ver-te Tão Como disse no início Tão vigoroso Não é E estou feliz por estar aqui Estou muito feliz Ainda por cima De alguma forma Estás a reconhecer-me Algum valor Também Por estar aqui E teres aceito E teres aceito O meu convite Eu acho que isto Não podíamos começar o ano Da melhor maneira Isto é o primeiro do ano É o primeiro do ano E ainda bem Eu estava Tenho que ter um excelente convidado E não podia começar De melhor maneira Tu depois ficas com a ideia De que outras pessoas viram Sim Não, pior Isto depois fica Para sempre Para todo o sempre Na internet Portanto daqui a 20 anos Não vão ser 20 mil visualizações Vão ser se calhar 100 mil Ou 200 mil As visualizações estão lá E ficam E vão se acumulando Portanto quer dizer Em termos imediatos Sabes perfeitamente Quantas pessoas Sim, claro Em piado Nos vão ver Sim Nos vão ver E passado Já a partir do que? Da amanhã? Nós vamos já pôr amanhã O primeiro segmento Quem é nosso Isto parece Isto é pior que o Prison Break Porquê? São episódios enormes É que mais acabam Não, nós temos segmentos aí De 20, 30 minutos E as pessoas veem Quem é Espetador do maluco Beleza E sabe O nosso conceito De conversas Gosta De acompanhar Mesmo que seja 10, 15, 20, 30 minutos De conversa E isto foi só O suminho concentrado Que saiu daqui E soube a pouco Pois isto E soube a pouco Marco, muito obrigado Chico, muito obrigado Por estar aí desse lado Obrigado Chico E a minha mulher Que tem estado ali Na sala de espera Sim, sim, é verdade Está a ver Ela está a ver Ela já sabia a história De lagosta Já sabia Já O único problema É quando eu estou A contar histórias A pessoas Na presença Da minha mulher Ela está com um ar complacente A dizer assim Lá vou ouvir isto Mais uma vez Para nós foi a primeira vez E foi ótimo Júlio, muito obrigado Mais uma vez Foi uma honra A sério Nós voltamos Na próxima semana Para mais um Maluco Beleza Adeus Tchau